Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar qual que foi o resultado de ter passado uma semana estudando texto com áudio. Eu li a primeira vez na semana passada e hoje eu vou reler aqui pra mostrar pra vocês as diferenças e comentar como é que foi essa experiência e responder algumas perguntas de vocês também. Então se vocês curtem os vídeos aqui do canal, não se esqueçam do seu like, sua avaliação é muito importante. Tem muita gente aí que tá assistindo os vídeos e não é inscrito no canal, não perde tempo, se inscreva aí. E vamos juntos nessa jornada, tem muito vídeo bom vindo por aí. Então beleza, sem muita enrolação. No vídeo anterior eu li um texto aqui pra vocês pela primeira vez e aí eu passei essa semana estudando esse mesmo texto. Naquela forma que eu sempre estudei, eu leio o texto, vejo a tradução, depois começo a ouvir o áudio várias e várias vezes até entender bem as estruturas e saber como é que eles conectam as palavras umas às outras. E aí teve muita gente me perguntando lá no Instagram como é que era esse processo e quantos por cento eu deveria entender do texto pra poder passar pra outro texto. O que eu faço pra passar pro novo texto basicamente é entender o texto atual de 80 a 90% dele. A ideia não é ficar se matando pra entender 100% do texto, porque isso acaba travando os estudos. Porque vai acontecer de ter algumas estruturas que mesmo com a tradução, mesmo você sabendo a tradução, fica meio estranho. Você ainda não consegue conceber direito aquilo. Então, em vez de você ficar travado nessas estruturas que são complicadas pra você, entenda 80% ou 90% do texto e já parte pra outro. Não fique travado nisso. O que foi bem diferente pra mim dessa vez, porque quando eu estudava texto com áudio lá no comecinho, eu ficava mais ou menos uma semana só tentando entender o texto. Dessa vez, no primeiro dia, eu já sabia tudinho o que significava do texto, já sabia toda a tradução. Não precisei perder muito tempo lendo o texto. Então, dessa vez, eu mais ouvi o áudio desse texto do que fiquei lendo. Graças a um montão de texto já com áudio que eu estudei durante esse caminho todo. Então, agora eu vou reler pra vocês verem a diferença na minha leitura. Não teve tanta diferença assim, mas dá pra melhorar algumas coisinhas aqui ou ali. É isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Beleza, então vamos ler aqui agora pra mostrar a diferença. Dear Hard Work, I used to hate you. When you called my name, I heard it, but run away from you. When I knew you were coming, I used to hide from you. When you influenced others to talk to me, I quickly make excuses to get away from you. Afraid of the pain, because I didn't want to get hurt. Afraid to fail, so I didn't even try. And afraid of your name, because what you have done to others. What do you think you are? Make me so afraid of who you are. Reflection in the mirror, shadow behind me, I take one step and you are still ahead of me. Sweating my face, tears in my eyes, I keep on going, I heard you tell no lies. You turn the poor to rich, F to A. Is there anything that you can't do? Beleza, essa é a comparação da diferença. Da primeira vez que eu li, dá pra ver uma certa diferença. Dessa vez eu não procurei ficar seguindo na mesma velocidade que o narrador do texto, porque como é um texto motivacional, ele tá fazendo umas pausas meio dramáticas. Eu preferi ler aqui, mas não na mesma velocidade que ele tá narrando o texto. Teve uma galera que leu esse mesmo texto e mandou o áudio lá no Instagram, achei isso uma massa. Parabéns pra quem fez isso aí, porque é muito bom ler texto com áudio. Pra mim, uma das melhores práticas que eu sinto pra aprender inglês, pra ganhar vocabulário, é exatamente isso, absorver texto com áudio. Então pra quem tiver alguma dúvida sobre esse processo, quiser que eu me aprofunde mais, deixa um comentário aí. Então é isso aí, vocês curtiram esse vídeo aqui, não se esqueça do seu like, sua avaliação é muito importante. Vamos continuar estudando inglês aí e até a próxima.